Bom dia, por falar em júri em Pinhalzinho, não se fala em outra coisa a não ser o júri popular dos três acusados do assassinato da jovem Luciana Zivirtz, ocorrido ainda em dezembro de 2013. A nossa equipe esteve lá, conversou com familiares da vítima, vamos acompanhar. Em frente ao fórum, fotos de Luciane e cartazes pedindo justiça foram colocados nas árvores. Os pais, bastante abalados por estarem relembrando a data do crime, evitam falar sobre o assunto, mas acompanham de perto o julgamento dos três acusados. A imprensa não foi autorizada a entrar, mas do lado de fora conversamos com alguns familiares. Franciele, que não conheceu Luciane, mas hoje é casada com o irmão da vítima, conta que a morte da cunhada é uma dor que acompanha a família há três anos. O que a gente reza, as datas que chegam, a gente, mensagens, mas todo mundo sempre tentando confortar, todo mundo querendo saber, as pessoas de fora querem saber. Na época, o corpo de Luciane Zivirtz, que tinha 17 anos quando foi morta, foi encontrado ao lado dessa estrada, uma marginal que fica do lado também da BR-282, aqui em Pinhalzinho. O capim estava amassado. Segundo informações, os envolvidos, após cometerem o homicídio, acabaram fugindo naquela direção para o matagal, deixando cair, inclusive, alguns pertences e, inclusive, carteira de cigarro. Tudo isso foi encontrado pela polícia no trabalho de investigação. Esse homem que aparece nas imagens, colocando as fotos de Luciane e os cartazes nas árvores em frente ao fórum, é o pai dela. Ele não quis gravar entrevistas, mas conversou comigo e disse que, desde então, eles vêm sofrendo muito. Até a morte da filha, eles não sabiam o que era tomar remédio, internação, doença, depressão. Tudo isso, agora, eles vêm passando. E o detalhe, a residência onde eles moraram foi deixada para trás. Cerca de um ano após o fato, eles acabaram tendo que mudar, porque tudo lembrava Luciane. No tribunal, somente três dos quatro envolvidos no caso estão sendo julgados. É que um deles morreu em um acidente de trânsito na BR-282, em março deste ano. Nessa semana, além de se deparar com os autores do crime durante o júri, um outro fato tem aumentado a tristeza da família. No dia cinco passado, se não estivesse morta, Luciane teria completado 20 anos de vida e três de faculdade. A menina inocente, como sempre foi, nunca teve maldade. Saí para comemorar de um resultado que ela tinha no vestibular, que ela tinha passado. Ela é uma amiga, saíram para comemorar. Mas nunca a gente escutou que tivesse envolvimento com alguma coisa ou devesse alguma coisa a alguém. No dia seguinte, já de madrugada, recebi a notícia que Luciane tinha sumido. O pai dela me ligou. De madrugada? De madrugada. No momento, não di muita bola, porque está na casa de um amigo, coisa assim. Falei para ele aguardar um pouco. Dali a pouco me ligou de novo. A gente ficou preocupado, começou a procurar de um lado para o outro. Foi, foi. Até com as horas da manhã, um vizinho me ligou, falando que encontraram. Mas o pior tinha acontecido. A gente hoje até está novamente sofrendo. A gente está vendo que a justiça, além de ser lenta, às vezes ainda pode passar pessoas impunes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.